Foi as quatro horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era, e vesti meu casaco de frio Então vi que chegou um mensageiro, a montar do mundo rotundio Apiou e me disse bom dia, e o bolso da guardana ele abriu Uma carta o rapaz me entregou, e de novo a montou, e na estrada sumiu Leia a carta que o meu irmão leu, ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós ir na festa, vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio Nós chegamos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos, nem com o sindicato ninguém conseguiu Violeiros que mandam convite, moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos um caboclo de bico A peteca aqui do nosso lar, por enquanto no chão não caiu Quando nós cheguemos no catira, os mais fracos na hora sumiram Só cantei-mo moda de campeão e o star que era bom nem sequer reagir Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu Esse star violeiro famoso, que as modas de nós engoliu O festeiro ficou pensativo, e mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclo batido, quem falou pode crer, não mentiu Teve algum que cantar, experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu As violas nós faz de comer, nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas, e a moda nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja, e o triste cantar do tizinho E agora com esta vitória, ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir, se viemos aqui foi vocês quem pediu E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subiu E agora com a minha família, ainda mais nossa fama subiu O que é isso?